Olá, hoje estamos começando o quadro Nihongo Contólogo E a primeira aula vai ser sobre os três alfabetos principais, os três alfabetos do japonês Os alfabetos do japonês, eles são kanji, hiragana e katakana O kanji é o que tem a maior quantidade de caracteres, são tipo 3 mil mais ou menos O hiragana e katakana, eles possuem 46 caracteres Através dos chineses, passado para os coreanos e depois para os japoneses, o kanji chegou no Japão Porém, a forma como era usado na China era diferente de como as palavras funcionavam no Japão Então, os japoneses passaram a usar o kanji de forma a aproveitar apenas o som Ou seja, o som da palavra chinesa era utilizado para se escrever as palavras japonesas, entende? Por exemplo, se você pronuncia de um jeito no japonês, eles procuravam símbolos que tinham a mesma pronúncia e escreviam daquela forma E foi assim que se começou o uso do kanji no Japão A partir disso, os japoneses começaram a escrever tanto kanjis de forma rápida E tipo, sem tirar o pincel de papel, que acabaram se tornando formas muito mais simplificadas E aí, se criaram o hiragana e o katakana Primeiramente, o hiragana é uma forma de você escrever como é pronunciado aquele kanji, certo? De uma forma mais simples E, além disso, o hiragana é utilizado também para você fazer a conjugação dos verbos e também para usar as partículas Além disso, você também usa o hiragana para simplificar palavras em vez de escrever o kanji naquela forma cheia de traços O katakana é utilizado para escrever principalmente palavras estrangeiras e também honomatopeias Além disso, nós do ocidente utilizamos o negrito sublinhado e itálico para chamar atenção, para enfatizar algum termo numa frase E os japoneses já usam o katakana, que é com o mesmo objetivo de chamar atenção para aquela palavra, para aquele termo Então, o hiragana e o katakana, eles seguem a mesma lógica de pronúncia Primeiramente, as vogais que existem no japonês são A, I, U, E, O Exatamente nessa ordem Por que que não é A, E, I, O, U, Toruloku? Então, a resposta que eu tive da minha professora de japonês, a primeira professora que eu tive Ela me explicou que essa ordem é devida à semelhança da pronunciação das vogais E para não ter confusão com isso, você deixa as que são semelhantes separadas Ou seja, a gente tem A, E, I, O, U Para os japoneses, o E e o I tem um som semelhante Então, deveriam estar separados, para não causar confusão Da mesma forma, o O e o U Portanto, nós falamos que a ordem correta para os japoneses é A, I, U, E, O Certo Agora, qual é a ordem das consoantes? Se é que eu posso dizer assim Então, primeiramente, o alfabeto japonês, hiragana e katakana é dividido em sílabas Primeiramente, nós temos as vogais E depois nós temos as combinações de sons entre consoantes e vogais O que seria, por exemplo, a família A, I, U, E, O E depois a família K, K, KU, K, K, K Tanto no hiragana quanto no katakana, nós temos as seguintes famílias A família A das vogais Depois, K, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa e Un O que acontece é que as famílias Ya, Wa e Un não possuem os cinco termos Que seriam as combinações com as cinco vogais E aí, nós temos as combinações Já que temos a família A, temos as seguintes sílabas A, I, U, E, O A família K, nós temos as pronúncias K, K, KU, K, KO A família Sa, nós temos Sa, Shi, Su, Se, So E assim por diante Além disso, existem variações que são utilizadas a partir do acréscimo de Tenten, que seria o Dakuten E o Han Dakuten, que seria a adição do Maru Quando você adiciona o Tenten e o Maru A sílaba ganha uma outra pronunciação Mas isso não acontece para todas as famílias Não acontece para todas as famílias Isso acontece para as famílias E isso para o Tenten E quanto ao Maru Isso só funciona para a família do Ra Além de você ter as modificações a partir do Dakuten e do Han Dakuten Que seria a adição do Tenten e do Maru Você também tem as combinações Entre algumas sílabas Com as vogais Criando outros fonemas E isso vai ser explicado na próxima aula também Com a explicação do Dakutená Com a adição do Tenten e do Maru E também as combinações Então fica de olho Nesse canal Que vocês aprenderão cada vez mais Beleza? Matané! Tchau!